Mas ela sabe, sim, ela sabe o que faz Eu vi a minha namorada sair todo o banheiro com mais três caras Mas ela sabe, sim, ela sabe o que faz Ela explica a troca de energia e o que é do putaria Mas ela sabe, sim, ela sabe o que faz Me dá um tempo Umas bolinhas Mescuradas com o áudio Me faz sorrir Me faz mezar Me faz sorrir Eu acho que, eu acho que aquele cara estava enfiado em minha namorada Mas ela sabe, sim, ela sabe o que faz Ela explica, estava cheirando Eu confio, estava chupando Mas ela sabe, sim, ela sabe o que faz Me dá um tempo Erra umas bolinhas Espiradas com o áudio Me faz sorrir Me faz gostar Me faz sorrir Mas ela sabe, sim, ela sabe o que faz Mas ela sabe, sim, ela sabe o que faz Mas ela sabe, se ela sabe o que faz Mas ela sabe, se ela sabe o que faz